O furto foi percebido na manhã desta quarta-feira. Funcionários do estabelecimento chegaram para trabalhar e notaram que algo estava diferente. Foram até o cofre e constataram o crime. De início arrombaram lá, arrombaram dois cofres com pé de cabra. Está sendo levantado, se foi furtado mais alguma coisa do interior da loja. Mas tem umas gravações das câmeras, quando eles adentraram, até tentaram desviar as câmeras do foco deles. Mas há imagens suficientes para que possa se iniciar uma investigação juntamente com a polícia técnica e a polícia judiciária. Segundo informações colhidas no local, o valor levado foi aproximadamente 10 mil reais. De acordo com a polícia, os arrombadores entraram por esta estrutura abandonada. Os elementos acabaram entrando, entraram para uma edificação ao lado da loja que está abandonada. E facilitou o acesso a essa loja, que entraram pelo telhado e acesso pelo forro diretamente dentro da loja. Vamos fazer os passos dos criminosos. Eles passam pelo portão. Vão até o interior da estrutura, que está assim. Tudo abandonado. Sobem as escadas. E ainda caminham pelo telhado. Voltam, sobem mais uma escada. Subiram nesta cadeira e usaram uma escada improvisada para ter acesso à cobertura da loja. Já é a segunda loja que sofre arrombamento aqui no centro da cidade em pouco tempo, né? O arrombamento em si, ele ocorre sempre no anonimato. É mais difícil de se prever onde vai ocorrer, como vai ocorrer. Porque as pessoas aproveitam adentro, fazem o que tem que fazer e saem sem ser vistos. Quando a polícia, somente quando o proprietário do estabelecimento ou mesmo de residência, acaba constatando, quando chega em casa ou vai abrir sua loja, acaba constatando que houve esse furto. Daí é acionada a polícia. Então há um lapso temporal muito grande que dificilmente seja preso em flagrante. Mas nada impede que depois da investigação da polícia judiciária não se chegue até aos culpados. Obrigado. Obrigado.